Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro É nesse ritmo musical maravilhoso que a gente começa o nosso primeiro vídeo da série Gameplay físico com convidados e hoje eu tenho um cara que eu vou desafiar aqui Eu vou te desafiar ou você vai me desafiar? Não sei porque cara, você tá num terreno que eu não olho muito não né Você sabe que no moderno eu sou péssimo E por que você escolheu o modern pra gente poder jogar? Porque eu falei pra jogar standard e você não quis jogar standard Meus amigos Peidô no standard, peidô Nós estamos a uma semana do pré-reli de Teros Exatamente Na semana onde tá terminando aí os previews Que é onde no standard é onde eu... Há duas semanas aí do lançamento da nova coleção Peidô E ele queria jogar um P2 Vocês acham, deixem nos comentários Vocês acham que isso faria algum sentido? Não, lógico que não Então vamos num formato eterno E aí como ele tá com medo do meu nível Lá no commander, ia demorar muito Aí a gente falou Então os alunos não no modern Então eu também tenho só mais um pau por bosta Tá aqui ó Primeiramente, seja muito bem-vindo Meu camarada Lierson Se apresenta o pessoal aí cara Lierson Machenhauer Salve, salve rapaziada do Diário Planalto Eu sou o Lierson Machenhauer Né? Para quem não me conhece Eu tenho um canal chamado Shepa Falamos de gastronomia e cultura culinária em geral Também sou da bancada do Novo Tenho um podcast chamado Shepa Participo do Nerdcast E de outros milhões de podcasts aí do cenário brasileiro E também agora Para quem não sabe São os embaixadores aqui da Bazar de Baguidade Estamos também lutando pelo cenário card gamístico Magicero brasileiro É isso aí Esse cara maravilhoso Que eu tive o prazer de conhecer aí já Desde o ano passado A gente vem fazendo coisas bacanas Junto esteve comigo lá no Central Fest Desenvolvendo muitas, muitas, muitas ideias E é um cara que eu acho que foi uma ótima adição aí pro cenário de Magic no Brasil Eu acho que a gente vai trazer muitas coisas boas aí nesse ano de 2020, né? Esse ano tem tudo pra... Acho que a gente vai fazer muita coisa boa A gente vai evoluir em um ano um milhão aí Porque eu acho que com esse cenário de esportes evoluindo cada vez mais Eu acho que só tem... Acho que o nosso cenário do Magic só tem a ganhar com isso Porque vai trazer visibilidade, vai trazer novos jogadores O Arena trouxe muito jogador que era ex-jogador de Magic Começou a jogar Arena, voltou pro papel, né? Muita gente aconteceu isso E querendo ou não, os caras acabam voltando pros... Pros Formula Max mais Eternals, né? E aí, cara... A gente só tem a ganhar, né? E... E é aquilo É... Os eventos grandes estavam ficando meio... Meio... Meio caídos e tal Vamos fazer isso ficar bom de novo, né? Vamos, até dar Primeiramente, antes de começar, vamos apresentar os decks Eu tô vindo com o meu deck favorito O único deck que eu tenho Modern, mas é o deck que eu amo E que tá com uma pequena atualização Que é o Eldrazen Taxes BW Eldrazen Taxes Ele tá com uma pequena alteração Desde que eu gravei ano passado, no começo do ano Um gameplay físico com ele Só que foi lançado Modern Horizons Aí... E aí... Então vieram coisinhas bacanas pro deck Então eu resolvi jogar novamente E você tá vindo de quê? Eu sou muito fã de Izzet, né? Você sabe muito bem que meu... Eu tenho dois Commanders Um Vampirão e o meu Nivão Eu no T2 também sempre joguei Izzet e Golgari Mas eu tô aqui com o meu Storm Beleza Storm classe A pergunta que eu vou quer calar Você sabe jogar de Storm? Eu arrisco Eu vou no Flow Você sabe combar, pelo menos Eu sei combar, eu sei ganhar Tá Eu sei chegar lá Eu vou aproveitar e já deixar aqui no card Aqui em cima um vídeo sobre É uma esquete que eu fiz de humor ano passado Sobre jogador de combo Contra o jogador combado É uma esquete bem engraçada Vocês vão entender no final Talvez eu fique igual ao jogador combado Você vai saber que você perdeu E eu não vou saber que eu ganhei É Provavelmente Você do vídeo vai saber que eu ganhei E eu não vou saber que eu ganhei E mais uma coisa muito importante aqui também Isso aqui é um jogo amistoso Isso aqui é um jogo onde a gente vai jogar para se divertir e divertir vocês Provavelmente vai dar muito misplay Vamos O objetivo é esse E provavelmente eu vou errar todas as mágicas arcanas Que eu sou péssimo Isso E vocês querem deixar aí nos comentários depois todos os erros que a gente fez na partida? Por favor Por favor deixem Isso É Só não sejam tóxicos Porque aqui é o amor na amizade Pode ser isso aqui Meu querido Já que você Olha o dragão de combo Meu Deus Já que você gosta de reset Vamos ver quem começa? Bora Então vai lá Nossa senhora Uh! Já tem que bater um Caralho Um 11 aqui Vamos lá Caralho Caralho Tá Já viu que o bagulho tá viciado né Aí moeu Ixi Vamos ver Caralho Quase Meu querido Bom jogo Eu vou começar Vamos ver se a gente vai querer ficar com essas belas cartinhas aqui Ó Já apri duas aqui legais Ah Mais duas interessantes Eu tenho torque né Então ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Olha eu tô gostando muito essa mão hein É uma ótima mão de match É uma ótima mão de match É uma ótima mão de match Eu acho que a galera que tá assistindo em casa vai concordar comigo que vai dar pra equipar fácil hein Vai dar pra equipar fácil hein Nossa cara Pra eu equipar vai ter que ser muito na Na noia Não não Ahn Dá pra buscar Mas Eu tô na play né Tá na draw É Eu tô na play Tá moligar então beleza Então quanto ele moliga aí Lembrando que isso aqui é uma melhor de três Olha esse é o primeiro vídeo dessa série né Eu vou trazer vários convidados Vou tentar fazer pelo menos uma vez por mês Agora eu quero saber Você acha que Quem perder nessa série Tem que fazer uma 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 Pagar uma prenda Fazer um desafio Tu acha É o primeiro Tem a cobalha cara Então tudo que Tudo que você fizer É um perigo a gente falar Vamos deixar com os inscritos né É É É Pode deixar alguma coisa acordada aí De repente algum sorteio Alguma coisa aí No meu caso é fácil né Um caso De repente uma Uma cartinha assinada por você A gente pode sortear Pode também Uma cartinha assinada por você É Pode dar um Um Olha aí hein Gostei 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 muito Tem certeza né Posso começar? Posso começar Então vamos lá Eu vou começar com o meu pátio oculto Que é um terreno que gera preto e branco E ele entra em pé A menos que Eu Não ele entra virado A menos que eu controle dois ou menos outros terrenos Como eu não controlo nenhum Já tá entrando virado Já vou fazer uma mana branca Pra fazer Essa nova edição do meu deck Que é a doadora de runas Que custa 1 barra 2 É a gaga riva Exatamente Vira outra criatura alvo que eu controlo Ganha proteção contra incolor Ou contra a cor que eu quiser Ela me escolhe até o final do turno Como eu Vai lá meu querido Eu vou Carandral Proteção contra cor basicamente Minha criatura não pode sofrer dano Não pode ser alvo Não pode ser alvo Fica protegida E o ótimo É que essa Essa carta da proteção contra incolor Que é uma coisa bem jogada aí no modern Os Eldrazes Os Eldrazes O Vim Já tem fato Sei lá Os bagulhos meio doidos Eu vou colocar Uma incrível Montanha Montanha Chifruda né Essa daí O arte de Jamonquete maravilhosa E aí meus amigos Hum Eu vou tentar manter sempre minha mão aqui Em cascatinho pra vocês verem que tá rolando Pronto Pra vocês verem que Tá tudo aqui Mas não tá nada legal Não tá não? É essa gaga desgraçada aí Não tá legal Mas ela só dá proteção pra outra criatura Não tem nem outra criatura Eu tô ligado meu irmão Você sabe que meu problema é Eu ganho no seu rosto Eu não tô preocupado com o field né Entendi Entendi Agora deixa eu te perguntar uma coisa Agora eu passei Você sempre jogou diesel? Não Eu 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 sempre joguei de Bits Quando eu era moleque Eu era RGbiteiros Eu jogava com aquele baralho de Mana Birds E você até pouco tempo atrás Você falou pra mim que o teu Arcade favorito Era o Rocks né Era o BG Rock Não é E como é que você tá falando pra mim agora que é o Wizard Eu falei Ele gosta de Rock e Golgari Ai também Cara não tem dois eu jogo de Golgari Em todo resto eu jogo de O resto eu é Porque eu Eu tenho mais caro também Entendi Olha eu tenho tantas Jogadas aqui Tantas como é que fala? Eu tenho tantas opções Opções E eu provavelmente Não Provavelmente eu vou fazer a pior delas Porque eu posso fazer isso aqui né E esse aqui que é o que eu quero fazer agora né Eu posso fazer isso ou isso com isso ou com isso também Mas Isso aqui pra você meu amigo acho que vai te dar um problema Eu acho que eu vou fazer isso agora porque isso vai te dar um problema absurdo meu amigo E provavelmente eu não vou ter esse ponto Provavelmente você não vai ter Ainda mais com uma vermelha só Eu vou fazer um Eudrazi Temple Tempo Eudrazi ele adiciona uma mana incolor pra minha reserva de mana Ou duas se for pra conjurar uma mana de criatura de Eudrazi né Eu tô fazendo a Thalia Tá legal Tá ali a 2 barra 1 Uma criatura lendária Que ela tem iniciativa E as mágicas que não sejam de criatura custam 1 a mais pra conjurar E eu estou passando no meu amigo Lembrando que o baralho dele é um baralho cheio de mágicas que não são de criaturas Então Basicamente Duas criaturas no deck né As duas que é pra diminuir o custo né Exatamente Vamos ver Vamos ver se dá bom Vamos ver se dá bom time Obviamente ela está aqui com a doadora de Ronald Pra ela poder proteger a Thalia Eu baixei Uma Cascatinha Do enxofre Do bagulho É Basicamente Que é a do lend vermelha Basicamente é igual a minha né É Se ela entrepeste é 2 ou menos Se tiver Eu vou adicionar Um azul E uma branca Uma branca? Aí tá me roubando Uma branca não Eu sou dislexico tá Vocês sabem muito Dislexico de cor E eu vou meter o baral do mal Eita rapaz O baral do mal Ah Ele é um cara Que as minhas mágicas instantâneas E sorceries Ou seja Como é que fala sorceries em português? Feitiços 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 custam 1 a menos Aham E toda vez que eu castar Uma spell Ou habilidades de De contra mágica Uhum Eu dou um draw E eu descarto uma carta Eu compro uma carta E eu descarto uma carta Tá? Eu dou uma purificada No meu bagulho Ok Beleza? Enquanto eles estiverem em jogo né Isso Tecsis Pode ser que ele dure muito Eu acho que ele vai ficar em jogo A partir desse momento É o momento que ele vai começar a me odiar E que muitos de vocês vão começar a me achar um tremendo babaca Porque daqui pra frente tudo que eu sou fácil eu tenho que pagar Exatamente Pode ser que o nome é Tecsis Eu vou desvirar meus terrenos Comprar Que é um arquétipo que graças a Deus tá morrendo É um arquétipo que sempre existe mas ele não é um arquétipo que vem sendo muito forte Que recebe muito É Vou fazer um ghost quarter meu amigo Ok Ahn E eu vou fazer o seguinte Eu comprei uma carta aqui que ela é ótima no turno 1 Mana ela Ela é maravilhosa Mas nos turnos seguintes ela não é tão boa Então o que que eu vou fazer é o seguinte Eu vou adicionar uma mana branca e uma qualquer Pra fazer o Arbitro Leonino Você sabe qual o Arbitro Leonino faz? O Arbitro Leonino é uma das peças do Tecsis né? Da taxa Os jogadores não podem procurar nos seus Grimorios A não ser que eles paguem 2 pra cancelar até o final do turno esse efeito né? E o que eu vou fazer aqui agora é Eu vou virar e sacrificar meu ghost quarter Meu ghost quarter eu consigo destruir um terreno alvo E aí o dono daquele terreno busca no seu Grimorio por um terreno básico Eu vou destruir a Suful Falls dele Que gera azul e vermelho Só que como ele não tem duas manas pra... Não, você não tem duas manas pra buscar Aí... Então... Como eu não posso buscar Não, só estou organizando aqui Ah tá, beleza E por enquanto eu ainda estou um pouquinho complicado aqui de atacar ele Porque a minha Thalia apesar de ter iniciativa esse baral defende bem né? 1 barra 3 né? E aí ele é meio chato Eu vou continuar passando e continuar tentando só proteger meus riscos É Uma dúvida Quando que você começou a jogar Magic? Cara, eu comecei a jogar e você passou? Passei Tá jogando Eu faço as perguntas no turno dele pra ele poder não se concentrar Não ficou chateado com você jogado né? Não, não Tá de boa né? Tá tranquilo né? Não O problema é... Outra? O problema é que o Leonino ele foge o combo principal desse baralho né? Ahn... Eu não sei É porque eu tenho mais dois meses que eu não jogo Modern Eu... Eu joguei... Control Storm há pouco tempo Quer dizer, há pouco tempo Na última vez que eu joguei Modern Mas eu sou uma pessoa tão ruim de lembrar como que funcionam os baralhos que eu não jogo Sou péssimo de lembrar Então normalmente tem que jogar muito com o mesmo baralho pra poder entender tudo Bom, ela faz tudo que... Creature Spells ou non-creature Spells? Non-creature Spells Não-creature Mas como essa daqui tá elas por elas É, cai elas por elas Tá Então eu vou ter que, mano... Eu vou dar um... Seren Regions Ok Eu vou dar um... Brawl Alguma carta Evidência 2 Evidência 2 nada mais nada menos é porque ele olhar as duas no topo Decidir se ele deixa no topo ou se ele bota no fim Enfim Três cartas eu já volto Esse deck é muito chato, cara Qual? O seu Aí quando ele roda... Maravilhoso Quando deixa eu jogar ele a fala Beleza Aí Moleque Sabe qual que é o par? Qual que é o par? Aí Bateu com o baral Faleu Passada Passou Jogou Demorou Aí jogou Paca Então me fala Já que você não está jogando agora Quando você comecei a jogar Magic? Eu comecei a jogar Magic na 4ª edição Em 96 Né? Foi quando eu vi a primeira vez Eu ganhei um deck com... Vinha um... Vinha um... Dex de 60 cartas É... Não era um deck pra você jogar, né? Era um... Era um... É tipo um deck de campeão, né? É Um monte de cartas aleatórias Mão de cartas aleatórias E eu lembro que nesse primeiro que eu comprei A carta que me chamou a atenção Era um Colosso de Sardia Nossa... Vai nem de cartas Nossa... Vai nem de cartas Eu ainda não vou atacar Porque... Assim... O que acontece? Eu quero proteger minhas cartas Então vou ter que deixar a doadora de Runas em pé Se eu bater com essas duas Ele pode... Ah, beleza Bloquear aqui e tomar dois Mas eu vou perder minha Thalia E é isso que eu quero Então eu vou falar vai por enquanto Tá jogando Jogou 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 Parece que comprou uma coisa boa Terreninho Terreninho é muito bom Na atual... Na atual... Circunstância Do país E aí então teu primeiro material de Magic Que foi um deck de campeão né Aquela... Aquela caixinha Aquela box em que vinha 60 cartas Aleatórias Porra mano E aí foi incrível aquilo cara De falar que... O jogo... Agora tá justo Ninguém bateu em ninguém Tá tipo uma camaradagem Uma coisinha Ó boa Eita Ahn Tá Manamorfose Manamorfose lá dentro Que que isso faz? A Manamorfose Eu adiciono... É uma instantânea tá? Eu tô usando na minha minifades Eu tô puro desespero Eu vou adicionar duas manas De qualquer combinação Na minha reserva de manas E eu dou um Brawl Ok Eu apenas... Eu vou adicionar... Eu tô adicionando uma vermelha E uma azul É pelo Brawl mesmo Beleza O que é isso? E o Contador de Storm? Já foi um Já foi um Já foi um Já tem uma azul na Pooh né? Uma vermelha e uma azul Uma vermelha e uma azul Uma vermelha e uma azul na Pooh Nesse momento Nesse momento minha Thalia Não tá fazendo muita coisa né? Apesar de tá tachando ele Tem o Brawl que diminui o custo O que me ajuda né? Poderia tá pior pra ele Mas aí o O Brawl tá deixando tudo Tudo nivelado Olha eu tenho uma vermelha e uma azul na Pooh Vermelha e uma azul na Pooh Eu vou adicionar uma... Uma vermelha e uma azul na Pooh Jamais eu consigo pôr essa conta na Pooh Eu vou por um YouTube Baral Qual que você vai deixar de ouvir? Ah cara, ele é lindo a hora aqui Esqueci que ele é lindo a hora, mano É que eu lutei o bagulhinho aqui em cima É novo né? Eu nunca pus dois baral na mesa mano Que bom, eu acho que você estaria roubando muita pessoa Nossa, pera que eu não tenho o que fazer, mano Nesse momento nós temos um jogador de médicos descarado Passou Passou Olha o que ele tem na mesa Agora é a hora que a brincadeira vai começar Ah, vamos lá Não, molhou, molhou, já era, agora molhou Já era, vamos ver o que tem aqui, ó Ok Eu acho que agora você vai recolher É aquilo Ou você ganha agora Ou eu ganho agora um Ou eu vou estormar na próxima Vamos ver então Não, não dá pra estormar nessa desgraçada aqui, mano Calma, eu vou pagar dois aqui Na verdade três Eu vou brincar o teu baral aí Ah, GG, mano Que isso, gente Que isso, gente Eu ia quebrar outra lei Ah, vai tomar no cu, mano Olha o toque drow, velho E o meu poder por causa desse filha da puta, mano Desse leão do caralho Oh, mano É o game Sabe por quê? Olha a minha mão, mano Vamos ver a mão dele Olha a minha mão Nossa, que ladrão Tá Tu ia pagar dois? Não, eu ia fazer tudo Ah, não Ah, não Isso é arcana Não, como é que é coisa? Não sei Tu, explica o que tu ia fazer O que eu ia fazer? Ia, tudo no meu bagulho ganha flashback Sim, ok Então eu ia gerar um bilhão de mana vermelha Ia fazer o que com essa mana vermelha? Não ia poder usar Não ia poder usar por causa disso aqui Nossa, bem que talvez pudesse É Não, não, não Não dá Não dava Não dava Agora eu vou poder G1 acabou sem ninguém se bater Pra vocês verem como é que é o poder aí desses decks, beleza? Agora eu pergunto pra mim o que é que ela vai fazer sideboard? Tem que fazer Então vamos lá Vamos lá Vamos pensar no sideboard aqui então Bem, vamos agora para o sideboard E imagino que você venha com raiva no coração, né? É, então Me explica aí o que você fez aí pra tentar ter uma match um pouco mais agradável Então, cara, eu tive muito problema no olho Porque eu não consegui jogar no olho basicamente Eu vou ser sincero que eu tive um pouco de sorte de sair mana madre Duas manas da bicha E duas manas do leonino quebrando lente Isso é um começo maravilhoso pro taxi Eu não consegui jogar no começo Exato Não veio, não veio quem triplo Não consegui achar o que veio Você tem que ficar cavando, né? Eu não cavei E aí eu já vi ele destruindo o meu terreno Já travou totalmente o combo Aham Então o que que eu resolvi? A única conta textual desse baralho é a Remain Que ela realmente não cantera definitivamente Ela volta Mas atrasa Atrasa muito, né? Tá bom, ela atrasa, mas nesse caso eu preciso resolver Ah, entendi, entendi Aí tu vai tirá-la do meio da... Tirei 3 e entrei com 3 Lighting Bolt Para matar... Para matar suas... De bunda 2, né? Exatamente Entrei com mais 3 Abrades Nossa... Que destrói artefato Que ele destrua artefato Ou ainda destruiu 3 de dano nas criaturas também Aham E mata basicamente todas as minhas criaturas Mais um Dismember Para matar mais criaturas Mais uma travessura Que eu posso destruir o artefato Ou eu ainda dou um Dig E acho alguma coisa no topo do meu demório Aham E um Spell Pierce Para resolver early game Entendi Para desespero, Logue Exatamente O meu Zed Board é muito simples Eu tirei 4 Path to Exile 4 Caminho para o Eurilio Que ele basicamente Resila a criatura dele, né? Ele vai muito bem com o Leonino Contra o Leonino e o Cão Porque ele poderia buscar um Land A não ser que pagasse 2, né? Sim Enfim Realmente eu seguro Para ele poder dar ajuda com o Leonino É, meu baralho é um baralho de pouquíssimo Eu tenho problema com o Land Aham Eu podia até me ajudar Tá ligado? Mas como se só tem dois bichos Só o Baral e o Goblin Então acho que... Não, e eu ainda tirei, né? Ah, e eu tenho outras coisas que resolvem ele Eu ainda tirei Baral Um Baral, um Baral Eu tirei dois De dois deslocadores E o Draiser Porque o deslocador E o Draiser, na minha opinião Apesar dele ser uma criatura boa Tipo, corpo bom, né? Contra ele, 3-3 Então o Baral não para O Goblin não para Ainda tem essa questão De tirar da frente Com o Flip, né? Com o Blink Eu acho que é uma... É muito over Ele não tem tanta... A sinergia É, não Ele não tem tanta sinergia E também não tem tanta eficácia Quanto as outras criaturas Que eu tenho no baralho E aí eu posso substituir ele Por exemplo Por dois Core Firewalk Que ele tem produção Contra o Vermelho Então já Meio que protege Das remoções E toda vez que ele Castar uma mágica vermelha Eu posso ganhar um de vida Ou seja Tipo, ele vai ficar Estormando E cada estormo Que ele for fazendo Eu vou ganhando um de vida O Rest in Peace Que eu imagino que nessa match Me ajude contra ele Fazer um flashback, né? Aí se não tiver carta No cemitério Não tem flashback E, obviamente Esfera Amortecedora Que é maravilhosa, né? Ótima contra Tron Ótima contra... Até contra o meu baralho mesmo Ele é um pouquinho chato, né? Porque, enfim Minha caverna dos Eldrazi Não gera duas Mas pra cada mágica Que ele conjura Ele tem que pagar Um a mais Pra conjurar Então Vamos tentar atrapalhar Ele o máximo possível E vamos ver se a gente consegue Ter sorte de sair com os... Eu tenho que combar rápido Essa é a parada É, verdade Então Como eu tô na grau Talvez pra mim Seria até interessante Fazer o London Mulligan, né? Pra quem não sabe London Mulligan Agora você Sempre vai comprar set E pra cada vez Que você faz o Mulligan Então você bota uma carta no fundo do Grimoria Talvez seja interessante Até fazer o Mulligan agressivo Que é justamente tentando Buscar o... O Hate, né? Buscar as peças do sideboard Que a gente botou Pra dentro Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu só queria sair com o Goblin na mão Que isso Você pode sair com o Goblin na mão? Basta você... Muligar até... Muligar até... Muligar até... Muligar até mil Goblin Desgraçado Quais são as chances? Imagina que os matemáticos Deve ter isso na cabeça, né? Muito certinho A falta de... Pra garotas Terrenos nesse baralho Quantos terrenos você joga nesse baralho? 18 terrenos Nossa, um baralho de combo Quebra com 18 baralhos Mas que ele cava muito, né? Ele só cava Trinta Trinta mágica Centrífica Quase Entendi Sete na mesa Já gostei Ótimo Ai, meu amigo Olha lá Tá vendo? Então A minha mão particularmente não está muito boa A minha também, mas tá Sabe? Não está boa, mas tá A minha particularmente não está muito boa Porque assim Eu não tenho nenhuma peça do hate contra ele Mas eu tenho duas peças Aqui Que na minha opinião Elas conseguem me ajudar muito a atrasar ele no começo do jogo Eu tenho quase tudo que eu precisava Menos o principal Que é terreno Mentira Mas eu tenho escavações E eu vou utilizá-las Eu vou ficar Eu kipei também, meu amigo Vai lá Vai nessa A gente não mexeu na vida Não mexeu na vida, exatamente Então eu vou começar com um Steven Riff Aham Que é um Se quiser revelar E eu vou ficar com uma Então eu vou ficar com essa carta aqui Ótimo Tá? E aí? Vocês já viram aqui E era pra aqui E aí? Eu estou com medo Velho Estou com medo Nossa Estou com muito medo Eu vou começar novamente A espada de espada oculto Em pé Só que dessa vez Eu vou gerar uma mana branca Pra fazer o Frasco do Éter Essa é uma das cartas mais legais do meu baralho Porque ela me Ela me auxilia muito O baralho também joga com poucas lends Só que eu sou não me engano Acho que são 22 lends Então ele me ajuda muito a burlar Essas questões de poder Jogar mais criaturas Enfim Jogar duas criaturas por turno Jogar criaturas no turno dele Porque eu simplesmente posso virar E colocar em jogo Uma criatura da minha mão E pros mano que eu vejo Igual o número de marcadores nele Frasco do Éter Ih, tá jogando E no início da minha manhã Eu posso botar o marcador nele Por isso eu sempre boto Na dívida aqui Senão pra não esquecer, né? É muito importante E vamos torcer pra que Eu não seja curvado muito rápido Duas manos Achou Baralho Viu Ok Então eu vou desvirar Na minha manhã Eu vou botar um marcador nele aqui Então nesse momento Eu tô podendo girar E botar uma criatura De custo 1 Na mesa E vou comprar uma carta Eu comprei uma carta Não tá muito legal Pra mim nesse momento Eu vou fazer uma caverna de colos Que é basicamente A mesma coisa do Do Shivan Hit Só que no caso Meu já era preto e branco Então eu vou gerar uma preta Vou perder um de vida Aqui Igual você Pra ficar justo Vou gerar uma branca E vou fazer um Tide Hollow's Color O Tide Hollow's Color É uma criatura 2 barra 2 Quando ele entra em campo De batalha O meu oponente revela a mão E eu posso escolher Uma carta dele Pra exilar E aí o que acontece Enquanto o meu Tide Hollow's Tiver na mesa Aquela carta Permanece exilada Perfeito Meu querido Vamos ver É bom que eu já dou É por isso que eu que peguei Nossa senhora Aqui fica meio complicado Por quê? Ó Meu Deus do céu Dependendo do que ele comprar Na volta Ele já pode me combar Por que que fica complicado Aqui pra mim? Porque obviamente Pra mim Tirar aqui Não faria muita diferença Porque São três São três Enfim Eu gostaria de tirar o Goblin Pra ele não ter Menos ainda Ou coisa de custo Se bem que nesse momento Aqui não vai fazer muita diferença Mas enfim Eu vou tirar o Abraid Porque o Abraid Basicamente Ele pode destruir O meu frasco E matar o meu Tide Roll Então qualquer coisa Que o Tide Roll O Abraid pode matar E ele devolver pra mão Então eu vou tirar O Abraid Torcer pra ele não comprar Nenhuma remoção Nesse momento E vou passar meu amigo E jogou Tá melhor pra você agora? O que tu tá sentindo? Nossa Então Terreno 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 não é problema E eu vou Goblin Goblinzinho E eu vou Passar Ok Então no passo Eu vou ativar A habilidade do meu frasco E vou Colocar a doadora de runas Que é uma criatura Aquela criatura Que vocês já conhecem Então E aí na minha manutenção Eu vou subir Para dois marcadores O meu querido frasco Agora eu já não gostei Mais de nada Agora eu comprei Uh Paquei Não sei se era melhor Alternativo Tá com três cartas Na mão né? Eu até sei Que cartas são essas Eu vou fazer Um Eu vou fazer Um Templo Odrazi Meu amigo Calma Calma E eu vou fazer o seguinte Eu vou pagar Uma branca E uma E uma apenas Aqui do Templo Odrazi E aí eu vou fazer Aquela querida Atalia Guardiã de Trailer Ah tudo bem Tudo bem É porque aí né Tu ainda está melhor Do que eu Exatamente Ok Mas aí a gente Não deixa de se abusar muito E como Não tem muito aqui Para fazer né Final de contas Está de rolo Eu só vou fazer o seguinte Eu vou tentar Dar uma de brada Em tua Eu vou falar vai Só que Depois do seu draw Tem efeito Tá bom Vocês sabiam que Podiam fazer isso Então vamos lá Ó Ele vai comprar a carta E aí eu vou Fazer uma ação Na contra da carta dele Eu vou ativar O agroflástico do Ether E vou colocar na mesa Outro Tide Hollows Que isso significa Que agora eu vou poder Ver a mão dele De novo E exilar uma carta Resposta E Eu vou dar o opt Ok ó Ótima jogada A gente pode Jogar o opt Que foi o que ele acabou De comprar Porque eu sei as outras Três cartas Aqui na mão dele O meu sonho Nesse momento É comprar um leãozinho Estou pro fundo? Não Seu bedrão Você não dá foto? Eu vou tirar ela Estou Beleza Você pode matar ele No futuro A lei for só bom Mas você não vai Comprar a carta? Eu não queria Comprar a carta Você não queria Comprar a carta? Nossa Beleza Tá mas aí resolveu Não Ainda não Estou começando A ficar com medo De ver Vou Perder 4 de vida Caraca Perder 4 de vida? É Tem certeza? Tem certeza? Tem Vou Matar ela Vou responder Tá bom Eu vou dar proteção Contra o preto Pra ela E você perdeu o quadro de vida Por aqui Acabou? Não É nela Escolhe direito É nela? É nela Eu vou dar nela É nela É nela então Tá bom É nela Tem certeza Depois vai ver na edição É nela então Ok Morreu ela Eu não posso infelizmente Dar proteção pra ela mesma Tadinha Pessoal Você não presta atenção Tá bom E aí Peguei um negocinho desse aí Dessa mão Obrigado Isso tudo foi no turno dele Ó o que que é isso Você tá fazendo Já comprou Posso jogar? É o meu draw no turno Claro que não Já comprou Tem que mostrar pras pessoas Como que É assim que é o Magic? Não, não Como que Vocês tem que ser esperto Olha isso Você querendo ensinar Coisa errada no meu canal Mas tudo bem Bem Eu fiz isso na sua manutenção Na sua manutenção Não, seu draw Tô muito rápido Você tem duas cartas na mão Que você pode usar ainda Cara Você pode usar uma Posso ir? Então beleza Caralho Deixa eu ver se eu boto Um terceiro marcador aqui Ou não Eu acho que eu vou botar Um terceiro marcador aqui Tá fazendo magia aí, irmão? Eu tô usando uma Deixa eu pensar Que se eu boto Um terceiro marcador aqui Ou não, amigo Eu acho que eu vou botar Um terceiro marcador aqui Pra te trollar É, por que não? Três marcadores Eu preciso muito Comprar qualquer coisa Com vocês no terreno Me ajuda Me ajuda, Magic Uou Nossa Nossa, velho Ainda bem que eu botei Tô precisando do marcador Mas pô Eu vou fazer aqui O Ghost Quarter Que é aquela Que quebra a land Não vou achar ruim não Não vai achar ruim não? Ai, ai Eu vou falar Vai porque eu acho que ainda tá ruim De atacar ele Vai lá Caralho Caralho Fazer um Na volta Acho que vai dar Pode começar a dar bola Outro Goblin Posso? Quer bater não? Não Tem certeza? Pode jogar, baby Então no passe Meu Deus É uma bacinha pra você No passe Eu vou virar aqui E vou fazer um Flicker Whisp O que acontece? O Flicker Whisp Quando ele entra em jogo Eu removo outra permanente do jogo E ela retorna No Retorno that card To play Under control At the end of the turn Então Como tá no passe Eu vou exilar o Baral Beleza? E aí ele só volta No final do seu próximo turno Beleza? Vou lá, hein? Justo, justo Vou manter aqui os três Porque eu gosto desse número Vou comprar mais uma caça Mas posso ter o Atchão em várias linhas Ai, amigo Eu vou fazer A quinta lente da minha mão E aí eu vou te perguntar Uma coisa muito sincera Você tem fé, irmão? Que eu comprei um negócio aqui Que vai arrebentar com você, irmão Presta atenção, hein? Um, dois Três Quatro Cinco Reality Smasher Arrebentador da realidade É um Eldrazi Que custa cinco, né? Cinco barra cinco Atropelar e ímpeto E toda vez que ele se tornar Alvo de uma mágica Que o oponente controla Eu posso anular A menos que ele Descarte uma carta E eu vou fazer o seguinte, meu amigo Eu vou te bater Eu vou bater Eu vou te bater Eu não sei se eu sou Eu não sei se eu sou Conservador Ou se eu bato com tudo logo Mas acho que eu posso Ser conservador sim Porque só aqui já são Oito de dano, né? Acho que eu posso ser conservador Porque, por exemplo, eu não quero perder uma Braid agora Acho que não vale a pena perder uma Thalia Só pra trocar com o Goblin também Se bem que ele tem Se bem que Amigo Tô batendo aqui Oito E sei ter mais o que fazer Eu deixo você jogar Tô ainda, cara É só no fim, né? É só no fim Não pode querer Você ainda, cara Pelo amor de Deus Não pode ser Olha isso, cara Eu acho que o México Também não gosta de ganhar Depois vocês falam que é arena Você embaralhou isso direito? Sim, embaralhou Meu Deus É muito engraçado O jogo é contigo Ô, não veio Eu não pus a mão Um gift, velho Pois Na hora que ele tava Olhando ali Porque ele poderia comprar Em dez turnos Você comprava ele Ah, GG GG, o que você tem na mão aí pra galera? Que foi eu ver, né? Meu Deus do céu Eu dei draw em outro Desperador de Hitler Meu Deus do céu Ah, olha o outro Top draw E aí, meu querido O que que você Olha, o que que Ah, vai tomar no pão, mano Vai se fuder, mano Jogo do caralho, mano Quantos você tem, moleque? Quatro Bota oito, irmão Bota quatro dessa arte Quatro da outra Ô, ô, ô Eu preciso disso Pra ganhar o jogo Aqui, ó Põe na tela aí, ó Ainda tá puta, mano Agora a gente começou Essa conversa Falando sobre Sobre o futuro aí, né? Que a gente tem muita esperança Pra que esse ano A gente tenha bastante novidade Bastante coisas boas O que que você espera aí Desse ano no Magic the Gathering, cara? O futuro do Magic Esse ano Esse ano, 2020 Vamos pensar agora Nesse ano 2020 O que que você tem esperança Aí pra esse ano agora? Eu acho Tá, vamos lá Eu acho que Tron of the Dream Foi um bagulho muito legal Pra mulher Foi muito bacana Foi muita gente nova jogando Tipo É Trouxe uma galera Que não tava jogando mais E Eu acho que foi legal Pra caralho Aham Mas eu acho que O esporte Vai trazer Fôlego pro Eu acho que o esporte É o que vai salvar Vai salvar não Porque o Magic nunca teve Morro, sacou? Igual a galera Ah, o Magic tá morrendo O Magic vai morrer O Magic já quase morreu Muitas vezes, né? É, não, não Já quase morreu É, mas caralho, mano O que que morre Há 20 anos e tá aí Vivo Né? Há 20 anos morreu E ainda tá vivo É o Magic É Então Esse ano Eu acho que o esporte Vai tá aí Eu acho que esse ano Vai vir uma onda De profissionalização Muito forte No Magic no Brasil Aham Eu acho que Tem No que depender de nós Pelo menos A gente vai fazer de tudo Pra, cara Trazer o melhor Pra galera, mano Porque Não pode mais ser A Varsa que tava sendo Não Não pode Não pode E não vai Inclusive esse ano Tem muitas novidades Aí pro competitivo, né? O Tabletop Que é o Magic de mesa Esse que a gente acabou De jogar aqui Agora ele tem toda uma estrutura Paralela a toda outra estrutura Que é a do Magic Arena Então vamos ter os Players Tour Que é mais ou menos O retorno dos Pro Tour, né? Junto com o Magic Championship Então não vai ser mais a mesma coisa São duas coisas separadas Mas que eles acabam no final Se encontrando Se encontrando, exatamente Seja Ou seja Seja no No World Championship Né? Ou seja Na MPL Que é a Liga Máxima Lá A A Pro League Que é onde a galera Absurda tá E se vocês quiserem entender Um pouquinho mais Sobre como que vai rolar Esses carinhos Do competitivo aqui Esse ano Eu também fiz um vídeo Sobre isso Eu também vou deixar aqui No card Pra vocês entenderem Um pouquinho mais Cara Eu acho que Eu acho que A galera Agora, mano Todo mundo que Faz conteúdo No Brasil Tá tão Cada vez Melhorando mais Sabe? A gente tá tão Empenhado A gente tá fazendo Um aplicativo Tão absurdo Pra ajudar vocês O negócio Tá tomando um caminho Tão bacana Que eu acho Que vocês Tinha que dar Tinha que dar Uma chance Pro 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 Nacional Socorro Dá uma chance Pro brasileiro Tem Eu sei que Em muitos casos O gringo É melhor Sabe? Mas porra A gente não tem ajuda Muitas vezes Tem apoio Eles tem ajuda Eles tem apoio A gente faz tudo Hercúleo Do braço Sacou? Então dá o apoio Ajuda Porque a gente tá aqui Pra ajudar vocês Porque a gente faz Por amor A vida inteira Exatamente Por amor Muito amor Tem que ter Esse moleque tá aqui Por amor Sacou? Moleque que veio do Rio Todo dia ele tá aqui Por amor Eu tô aqui Por amor A gente Faz do bolso Faz do suor Então mano É isso Boa irmão Eu ia pedir pra ele Deixar uma mensagem final Mas cara Essa é a mensagem final Essa é a mensagem final Muito obrigado Por estar aqui A gente ainda vai produzir Muita coisa junto Então aguardem Tem muita coisa aqui No Diário do Panheiro Na Alta Lá na Bazar de Bagdá Inclusive a gente vai gravar Daqui a pouquinho A apresentação dele Como Eu quero gravar O cara vai gravar O Commander mano Comprei minhas cartas A gente grava Hoje mesmo O Commander Eu tô aqui o junteiro mano E é isso Eu vou deixar Todas as redes sociais Do lixo aí embaixo Link pro Pra vocês ouvirem O Shepa O canal do Shepa Tudo aí embaixo E agora A pergunta que não vai calar Vai rolar um sorteio aí De um De um oraculozinho Já que você perdeu Pra galera Poder Né Tem que deixar um comentário Aí de repente Aí Como é que tem Hashtag oráculo O Thiago Em algum stream dele Lá Ele vai sortear Essa coisa Boa Não A gente pode sortear Se você te envir Uma certa quantidade De likes Ou de views Tá bom Você que sabe Quantos Quantos likes E views Eu não sei a média Do seu canal Eu sei que não É Eu acho que uns 200 likes Tá bom É o primeiro Pra gente ter uma ali Tá bom Se der 200 likes Aqui eu sortei um oráculo Demorou Hashtag oráculo Aí pra gente saber Que vocês vieram até o final Beleza Então Até o próximo vídeo Fiquem com Deus E falou Ô mano Puro Eu não consigo jogar Nunca quando grava Tchau 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 Tchau